Vamos cuidar da nossa vida mental, intelectual, cuidar do nosso pensamento, ficar tranquilo. Vamos largar esse negócio de ir contra o sistema. O sistema de votação é o mais certo. Quatro anos, vamos parar de fazer caganeira, vamos viver nossa vida. Vamos cuidar da nossa saúde, porque quatro anos passa rápido. Vamos orar por esse lentíssimo presidente que está lá. Vamos orar, vamos torcer por ele. Vamos parar de política. Os políticos que estão enganjados no governo, ajudar os seus amigos que estão lá. Não importa qual partido você é, ajuda a nação. Pare de picuinho, um puxar para um lado, um puxar para o outro. Quem está de presidente, puxa por ele. Se o negócio é pobreza, vamos unir. Educação, vamos unir. Vamos cuidar do estatuto do idoso. Vamos unir vocês lá em cima. E vocês que estão aqui embaixo, para de ir contra o sistema. Nós estamos lascados aqui embaixo. Nós não somos ricos. Nós ir, unir, do lado de deputado, ficar do lado dos outros. Nós ficar fazendo anarquia para a rua fora. Nós acabamos presos. Nós vamos presos. Não adianta nós sair de onde que nós estiver para nós ir contra o sistema. Até a Bíblia fala que nós devemos respeitar as autoridades. Porque nós, enquanto o sistema, vamos cuidar da nossa vida. Vamos pescar, vamos passear. Vamos enjoelhar atrás da porta e pedir ao Deus. Cuida do Lula, dos presidentes que estão lá, dos deputados, governadores. E vocês, governadores, trabalham honestamente, dignamente. Não preocupa, não. Faça para o povo o que deve fazer para o povo. Pensa em ajudar o povo. Porque Deus te recompensará. E quem faz obra boa, para de ficar preocupado com Satanás, que vai para o inferno. Acredito que Deus fez tudo, é o Criador de tudo e pronto. Os meus vídeos que eu faço, é para vocês libertar. Libertar e se ajudar a cuidar das suas vidas. E quem quiser mandar qualquer quantia para a minha caixa, que eu vou fazendo vídeo para vocês. E quem achar que meus vídeos estão ajudando. Qualquer quantidade que mandar, dá para mim. Um abraço a todos. Fica todo mundo com Deus. Eu estou trabalhando.